Se prepara que o querer tá chegando nessa track Me sinto um engenheiro quando o assunto é o trap Me sinto um tira é que essas mina me persegue Tu fala mal de mim, mas é só mina que me segue Toca os carregados, ela atira em qualquer um Se sou um truco padrãozinho pra mim tu sou é mais um É com brabo, quero ver torrar mais um Porque se ver se eu fui brincando, fazer hit é comum É com seu nome, meu nome no lugar onde eu morro Tô botando pra fuder, tô com o sangue nos olhos Dominando o FL, tá ligado? Eu tenho vontade Não fica de mimimi, vem aqui que nós resolve Então para de falar e começa a agitar Tu só fala, fala e não sai do lugar Então para, 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 tu só sabe recamar Agora olha, 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 vejo que lhe decola Não sei se isso é dom, eu só faço porque eu gosto Fala mal de mim, mas vê tudo o que eu gosto Que eu gosto, eu trocando um coça por um Porsche Não quer pena, minha track é que ele é bem puro deboche É com низ, caúsca,ộca e gato, ela atire em qualquer um Cês são do padrãozinho pra mim tu sou é mais um Esse skunk é do brabo quero ver torrar mais um Esse versos me brilhando a fazer hit é comum É com cuso carregado, ela atire em qualquer um Cês são do padrãozinho pra mim tu sou é mais um Esse skunk é do brabo quero ver torrar mais um Esse versos me brilhando a fazer hit é comum As vezes acho que é preciso parar de falar um pouco de merda, tá ligado? Sei lá, só acho, tá ligado? Joguei no ventilador. Fé.